Olá galera, beleza? Douglas Oliveira, esse é o canal Berro do Boi e hoje estou aqui no arrendamento descarregando a ração aqui perto de um depósitozinho que eu fiz aqui perto dos coxos, das nuvidas de semi-confinamento, agora são 4h30 e olha só, as nuvidas já estão vindo já, porque elas sabem que esse horário, das 5h para frente, já tem ração no coxo, vou mostrar para vocês. Olha lá galera, elas tudo vindo, então todo dia esse horário, 5h da tarde, a gente coloca a ração no coxo, então as nuvidas já se habituaram que esse horário tem ração no coxo, não precisa chamar nem nada. E aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, eu fiz um cercado aqui perto dos coxos, porque o saco de ração é de 40kg, não dá para ficar carregando longa distância, né? Então eu fiz um cercadinho com tela, estou descarregando aqui uma ração agora, e aí eu já vou acabar de descarregar, já coloco no coxo e mostro as nuvidas comendo para vocês, beleza? Olha elas vindo lá correndo, já sabe que tem sal no coxo, já sabe que tem uma ração, estou dando uma ração de semi-confinamento, de 1% do peso vivo, da linha Confina, está F18, da Zotec, então a gente me pergunta, então, nuvidas está do médio de 12, arroba, está comendo 3,6kg de ração por cabeça a dia, beleza? Acabou de descarregar a caminhonete aqui, que não acabou ainda não, se tem é pesado rapaz, e aí, esperar essa nuvidas acabar de chegar aqui, ó, chegando lá, ó, eu já coloco no coxo e filmo para vocês, beleza? Aguardando aí que hoje o vídeo está bem legal. Aí pessoal, acabei de descarregar ali, já tampei calona, e as nuvidas estão aqui em volta, ó, tudo esperando a boia, ô mansinha, Está boa ou não? Aqui eu estou dando 5 sacos de ração de 40kg, então está dando uma média de 200kg de ração por dia, aqui é 45 novilha, está vindo umas outras lá para baixo ali ainda, a morinha acaba de chegar aqui, então eu vou começar a distribuir a ração no coxo, Estou com 3, 4,5, 6, 9, 10 metros de coxo, olha aqui, ó, tá? Estou com 10 metros de coxo, vou colocar aqui para vocês verem, para ver como é que está o dimensionamento, beleza? Essas nuvidas, se eu não me engano, já estão com 20 ou 16 dias nessa nova dieta, elas começaram com o energético proteico, no vídeo passado eu mostrei para vocês, com 40 dias, 42 dias de energético proteico, elas ganharam uma média de 800g de ganho emédio diário, porque estava na transição seca a águas, na transição a águas secas, agora começou a secar, o cabine está mais seco, e aí eu mudei a dieta agora, com a ração de 1%, não é mais um energético de 0,3%, agora é um energético, uma ração mesmo de 1%, então por isso que eu estou dando 1% do peso vivo, esse lote pesou uma média de 12 arroba, então está comendo 3,6 kg por cabeça a dia, certo? Até quando eu vou fazer esse semi-confinamento? Não sei, até a hora que o preço melhorar, e eu ver que já dá margem para vender, beleza? Mas vou mostrar para vocês, vou colocar aqui, tem 5 sacos de ração aqui, vou colocar no coxo para vocês verem, você não assistiu ainda os primeiros vídeos dessa série nossa, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você clicar lá e ver desde o primeiro dia que elas entraram no semi-confinamento, com energético de 0,3%, e aí tem outro vídeo mostrando, pesando elas, depois de 42 dias, mostra os pesos de entrada, e o peso de saída no energético, e agora a gente está na segunda etapa do semi-confinamento, que é elas entrando na ração de 1%, beleza? Deixa eu colocar a ração aqui, eu vou acabar de colocar o filme para vocês. Aí pessoal, quero que vocês reobservem o seguinte, o espaçamento de coxo está bom, apesar de ter duas novilhas do lado de fora lá, mas aqui cabe bastante novilha aqui ainda, elas estão para o lado de fora, que eu sou mais arisco, eu estou aqui perto, mas olha como é que está o espaçamento de coxo, está bom, todos os animais têm condições de comer ao mesmo tempo, pode ver que essa novilha vem para cá, porque, desse lado está sobrando coxo, então, aquelas três novilhas que estão lá afastadas, é porque elas estão mais veacas, é mais arisca, novilha, nelore, então elas estão mais sistemáticas, porque eu estou aqui perto, cansei, mas eu acabei de colocar, cinco sacos de ração de 40 quilos, cada um, então eu coloquei 200 quilos de ração, então as novilhas é para comer, na média de 3,600 quilos, 3,600 gramas, cada uma, e a ração, o trato é diário, e o trato é diário, por quê? Porque é um semi-confinamento, o trato tem que ser todo dia, porque se eu colocar à vontade aqui, elas comem tudo, e por que eu optei, por fazer esse semi-confinamento, e dar o trato no final da tarde, porque é o horário, que eu tenho de mão de obra disponível, e porque ela passa o dia todo, no pasto, pastando, e agora ela vem aqui, come, e vai maiar aqui, e aqui é o maiador delas da noite, então não vai ter feito muita coisa, olha mais novilha chegando lá, então, essa é a estratégia, beleza? Para você que não viu, o início do processo, o início dessa experiência, onde eu comecei o semi-confinamento, dando uma energética de 0,3%, e depois, depois de 42 dias, passei para essa ração agora de 1%, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você ver os vídeos desde o começo, são três vídeos por enquanto, e a gente vai continuar, fazendo essa série de vídeos aqui, e mostrando esse experimento para vocês, beleza? Olha lá, o restante das novilhas chegando, tem espaço de coxo, de sobra, que ainda está sobrando coxa aqui ainda, então, o dimensionamento por enquanto está correto, aqueles animais lá, como eu já disse, se não está comendo, porque isso é mais veaco, né? Mas tem espaço de coxo para todo mundo, beleza? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tratando das novilhas aqui, no semi-confinamento, com uma ração de 1%, e vamos ver qual vai ser o ganho, né? No energético, de 0,3%, teve um ganho de 800 gramas de GMD por dia, no período de 42 dias, porém, estava na época de transição, água, chuva, o passe da Tarra Verde, agora o passe já secou, olha aqui, o passe está bem seco agora, então, acredito que mesmo aumentando, a dieta, para um energético de 1%, o ganho não vai ser do mesmo jeito, mas vamos fazer a experiência, a ideia é fazer essa experiência, para ver qual que é o melhor resultado, né? Depois eu vou jogar na tabela, e ver qual que deu o melhor, qual que foi a nutrição, que me produziu uma rouba mais barata, combinado? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha, e segue a gente aí, para você acompanhar passo a passo, dessa série de experimentos aí, do semi-confinamento. Valeu, forte abraço, até mais! Tchau, Legenda Adriana Zanotto